Bora falar sobre o Flamengo, o Tite pediu e acaba de garantir mais um reforço. Te conto ainda sobre a camisa do Flamengo, a expectativa dentro do Fla de que apenas com patrocínios o rubro negro possa bater 250 milhões de reais ao fim dessa temporada. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração pra não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixe seu like. Combinado? Contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xbet. A casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. No campeonato italiano, Fiorentina e Lásio vão na vitória da Fiorentina. No futebol, espanhol, né? La Liga e Girona e Raio Valicano vão na vitória do Girona. E na primeira liga, West Ham e Bramford, eu vou já no empate. Faça seu cadastro na 1xbet usando o link que está no comentário fixado. E não se esqueça de usar o código FLANILS1X, igual está aí na tela, pra você ganhar 100% de bônus do valor do seu depósito. Se cadastre na 1xbet. Pra falar a respeito do Flamengo e da chance de o rubro negro bater 250 milhões de reais de faturamento, apenas com patrocínios em todo o uniforme rubro negro. Nesse momento, o Flamengo já tem 214 milhões de reais garantidos. E esses 214 milhões são fruto, por último, de um acordo com a Kuai, com o Kuai que vai fechar, que vai patrocinar a sua marca na manga do uniforme rubro negro. Os outros contratos com Pixbet, Adidas, Mercado Livre, Assist Card, ABC, TIM e BRB. Com detalhe de que o contrato com o BRB no homoplata se encerra em março. Ou seja, o Flamengo vai ter mais nove meses pra ocupar esse espaço, que é dos mais interessantes. A meia do uniforme rubro negro também está disponível. E é com a meia e com a homoplata que o Flamengo imagina ser capaz de faturar mais 40 milhões de reais ao longo da temporada. Os 210 milhões já são recorde absoluto no futebol da América do Sul. 250 milhões ainda mais. Só a título de comparação, o Corinthians e o Palmeiras, que são os clubes que mais se aproximam do faturamento do Flamengo, hoje tem bem menos grana. O Corinthians, com algumas propriedades pra serem vendidas, gira na casa dos 150 milhões de reais. O Palmeiras, contabilizando todas as propriedades pra Crefiz e pra Fã, e também seu fornecedor de material esportivo, está na casa dos 100 a 110 milhões de reais por temporada. Quero falar agora sobre um reforço pro técnico Tite. O Flamengo acertou nas últimas horas a contratação de Bruno Baquete. Esse cara trabalhou com o Tite como analista de desempenho na seleção brasileira, vai exercer a mesma função no Flamengo, mas também vai ter importante papel na comissão técnica e nos trabalhos dentro de campo. Homem da confiança do Tite, mais um reforço pra comissão técnica pro staff rubro negro. Vale a lembrança de que recentemente o Flamengo perdeu o Fabinho Soldado pro Corinthians, também ficou sem o Juan que se mandou pra seleção brasileira. A avaliação interna é de que nenhum dos dois vai fazer grande falta no dia a dia. Sobre Léo Ortiz, o Flamengo segue em tratativas com o Red Bull Bragantino, Marcos Brás chegou a dar uma entrevista coletiva depois da vitória por 2x0 contra o Fluminense, e disse o seguinte, abre aspas, são números que a gente entende que sejam plausíveis, corretos. E o Flamengo está atrás desses números. Tem que ter paciência e a data limite é 7 de março. Você sabe que em 7 de março encerra-se o período de inscrições pra atletas nas séries A e B do Brasileiro. Só pra completar sobre o Flamengo, vitória por 2x0 contra o Fluminense, muito bom o segundo tempo, com gols de Pedro e Everton Cebolinha, o gol do Cebolinha, uma jogada bem tramada, embora com falha do Fábio. E o Pedro, no seu gol, homenageou a esposa que está grávida de gêmeos, o sexo ainda não foi conhecido. Só pra arrematar sobre o Flamengo, líder absoluto do Campeonato Carioca, 24 pontos contra 21 de Fluminense e Nova Iguaçu, o Vasco aparece com 19, o Botafogo com 17. O Flá terá a melhor campanha do primeiro turno e vai vencer, vai ficar com um título simbólico da Taça Guanabara, o Flamengo que é também dono do melhor ataque e da melhor defesa da competição. Vou trazer uma análise aqui desse jogo do Flamengo diante do Fluminense, uma boa vitória em cima do Tricolor, mesmo com o Tricolor com muitos desfalques, mas acho que foi uma boa vitória e já já a gente vai falar sobre isso. Mas antes, galera, vou trazer também aqui declaração do Marcos Braja na zona mista, declaração importante. Teve declaração do Tite também na entrevista coletiva, pedindo reforço ao Flamengo. Qual posição? Não foi só zagueiro, não. Já já a gente vai falar também sobre isso. Mas eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem também os vídeos aí com os amigos, com as amigas, com os familiares, nos grupos de WhatsApp. Enfim, vamos divulgar bastante o canal Vene Casagrande, porque dessa maneira o canal vai crescendo cada vez mais. Vamos para a análise? É o seguinte, galera, eu acho que foi uma vitória contundente do Flamengo. O Flamengo foi melhor, a verdade é essa. um primeiro tempo, digamos assim, um pouco mais morno, porque fez um forte calor no Rio de Janeiro. Gente, vocês que não moram no Rio, não estavam no Rio hoje, o calor que fez hoje no Rio de Janeiro foi insano. E o jogo foi às 4 horas da tarde, um calor absurdo, acho que isso aí influenciou no primeiro tempo, no desempenho dos jogadores, e no segundo tempo, o Flamengo foi melhor, e mereceu a vitória por 2x0. Vamos para o Partes. Primeiro, o Rossi ainda não me passa 100% de segurança, não consigo ter 100% de segurança no goleiro argentino do Flamengo. Em alguns momentos, ele está inseguro, indeciso, enfim, não consigo dizer que o Rossi está 100% ainda com a camisa do Flamengo. Se vai melhorar ou não, a gente não sabe, só o tempo dirá, mas ainda não me passa 100% de confiança não. Lateral direita, Varela, fez uma boa partida, tanto na parte defensiva, quanto na parte ofensiva. é um jogador que está crescendo muito de produção, e eu falei para vocês, antes mesmo da temporada começar, não era justo pedir a saída do Varela do time do Flamengo. Entendo? Ah, beleza, o Varela não é jogador para ser titular. Ok, até entendo esse argumento. Agora, pedir a saída dele do Flamengo, gente, ele nunca teve uma sequência de jogos. Desde quando ele chegou ao Flamengo, ele encontrou uma série de problemas. Lesão, acabou brigando com o Gerson, um ambiente desconturbado, muita coisa aconteceu. agora, no início de 2024, é quando ele está tendo a oportunidade dele de fato. E hoje, na minha opinião, ele fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, desde a chegada dele. Ele teve que segurar nada mais, nada menos, que o Arias, que é um jogador motorzinho do Fluminense. E o Varela foi muito bem na partida de hoje. Fabrício Bruno e Léo Pereira. É chover no molhado? Elogia esses dois. Os dois têm um trozamento absurdo, estão fazendo uma baita temporada. Fabrício Bruno também, desde a temporada passada, vem jogando bem. Léo Pereira hoje, eu não duvido nada do Dorival Júnior convocar o Léo Pereira para a seleção brasileira, porque hoje tem sido o melhor zagueiro do Flamengo, mesmo o Fabrício Bruno bem, o Léo Pereira, hoje, na minha opinião, é o melhor zagueiro do Flamengo, sem sombra de dúvidas, na lateral esquerda. Embora o Ayrton Lucas tenha feito uma boa partida, acho que ele foi muito bem taticamente, mas, para mim, a questão do tempo do Vinha assumir a titularidade, pelo estilo de jogo, acho que o Tite prefere um jogador, um lateral mais construtor, como é o Vinha. Isso não é um demérito ao Ayrton Lucas, muito pelo contrário, é estilo diferente. E, na minha visão, o Tite prefere o estilo do Vinha. Por isso que eu acho que é questão de tempo do Vinha ser titular. O Gá, eu acho que ele tem que parar de tomar cartão amarelo bobo. Novamente, tomou um cartão amarelo muito bobo, infantil, no começo do jogo. Isso pode fazer a diferença futuramente, seja ele sendo expulso ou fazendo o Tite, substituí-lo de maneira forçada, digamos assim. Ele tem que parar de levar esses cartões amarelos bobos. Fora isso, mais uma boa partida do chileno. Delacruz, gente. O que falar do Delacruz, mas, para mim, não é nenhuma surpresa o que ele joga. Eu sempre acompanho o Delacruz. O Delacruz me fazia assistir aos jogos do River Plate, aos jogos da Seleção Uruguaia, porque é um jogador extremamente inteligente. Que jogador absurdo. A jogada dele no segundo gol, gente, aquilo ali é uma pornografia. Que jogada absurda. Absurda. Tudo bem. O Arrascaeta e o Pedro deixaram a jogada mais bonita? Claro que deixaram, com o passo de calcanhar. Tudo bem. Na finalização do Everton Cebolinha, o Fábio falhou. Beleza. Mas a jogada em si, que jogada linda, gostosa de assistir. Eu não canso de assistir ao vídeo do segundo gol. Porque foi um absurdo. E o Delacruz, o Camisa 18 do Flamengo, joga muita bola. Eu já falei. Ele é segundo volante. Na minha opinião, hoje, o Gerson não é titular no time do Flamengo. Falar nisso, o Gerson, vai passar por uma cirurgia. Vai ficar um bom tempo aí sem jogar. Esse episódio de agora envolvendo o Gerson me lembra muito o episódio em 2022 com o Bruno Henrique. Quando o Bruno Henrique se lesionou e aí o Dorival Júnior conseguiu encaixar Pedro e Gabigol. Acho que agora, com esse infeliz problema de saúde, porque é assim que a gente tem que tratar, gente. A verdade é essa. O Gerson está com problema de saúde. Ele vai precisar passar por uma cirurgia. mas, por conta desse problema do Gerson, o Tite vai conseguir encaixar o Delacruz como segundo volante. Porque se não fosse a ausência do Gerson, eu duvido que o Delacruz iria jogar de segundo volante. E o Tite ia ser forçado a escalar o Delacruz mais aberto e flutuando pelo meio como estava escalando quando o Gerson estava à disposição. Mas, sem o Gerson, Delacruz é segundo volante, joga muita bola. Arrascaeta é o homem ali responsável pela armação das jogadas. Luiz Araújo está indo muito bem na ponta direita. a Everton Cebolinha está indo bem na ponta esquerda. E o Pedro, gente, está fazendo gol. Está fazendo gol. Hoje, o Gabigol é banco. Ele entrou aos 32 segundos no segundo tempo. Ou o Gabigol aceita que hoje ele é banco, que ele é reserva no time do Flamengo, ou vai ficar penando, vai ficar sofrendo mentalmente. Ele precisa entender. Hoje, ele é reserva. O Pedro, em nove jogos, tem nove gols na temporada, é fazedor de gol. E a gente pôde ver quando o Tite levou os jogadores para a última Copa do Mundo, quando deixou o Gabigol de fora e levou o Pedro. Então, a preferência do Tite é o Pedro. O Gabigol vai entrar no segundo tempo. E é isso, gente. Ah, é ídolo. Beleza. Mas o Tite é o treinador e ele está escolhendo o Pedro. E o Pedro está dando conta do recado. Embora alguns, eu não gosto de usar essa palavra, mas vamos lá, alguns imbecis tenham vaiado o Pedro na última partida do Maracanã quando o Pedro perdeu o pênalti. Dito isso, galera, o Flamengo foi melhor, venceu, na minha opinião, convenceu, foi contundente, a verdade é essa, mereceu a vitória. Ah, o Fluminense jogou mal. Beleza. O Flamengo aproveitou que o Fluminense jogou mal, e fez o dever de casa. Venceu por 2x0, um clássico extremamente importante, encaminhando o título da Taça Guanabara, porque só resta uma partida, eu não vejo como o Flamengo perder esse título da Taça Guanabara. No pós-jogo, o Tite deu uma entrevista coletiva, ele deu uma declaração extremamente importante, abre aspas, na vida do esporte as pessoas acham que o equilíbrio é fácil, mas é muito difícil. Somos uma equipe que faz mais de dois gols por jogo e se defende de forma consistente. E é verdade, o Flamengo só tomou um gol no Campeonato Carioca e foi quando não era o time principal, não era o Tite. Era a garotada comandada por Mário Jorge. E o Tite também pediu reforços. Ele disse o seguinte, abre aspas, não só zagueiro que ele quer, mas tem outras funções. Existe uma série de jogadores selecionados. O Flamengo tem que ter a responsabilidade de antecipar as situações, porque temos que ter jogadores de qualidade. esse é o ônus de uma equipe como o Flamengo. E é verdade, é verdade. Marcos Braz também voltou a criticar a falta de isonomia para o Brasileirão, já que o Flamengo pode ter desfalques importantes em até nove rodadas do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. E ele disse, tem que ser chato nesse tema. O Flamengo vai ficar nove rodadas do Brasileirão que não vai ter os principais jogadores. aqui é um dos únicos lugares do mundo que acontece isso. E o Flamengo acaba sendo penalizado por investir e ter bons jogadores. Concordo com o Marcos Braz, acho que a reclamação está certa. É inadmissível a CBF entre aspas aceitar e os clubes também aceitarem o Campeonato Brasileiro ocorrer durante nove rodadas. Nove rodadas desse campeonato. E o Flamengo pode não ter Pulgar, Varela, Vinha, Arrascaíta. Vamos lá, mas quem? Seleção Brasileira. Não duvido nada. Pedro ser chamado. Léo Pereira ser chamado. E aí? E a isonomia? E por falar em Pedro, autor de gol hoje, ele revelou que está à espera de gêmeos e comentou sobre as vaes da torcida no último jogo. Nada vai me abalar. Nada vai me abalar. Tanto elogios quanto vais. Eu vou ser o mesmo. Está focado dentro de campo para dar o meu melhor pelo Flamengo. E ele concluiu, a gente está à espera de gêmeos. Boa, Pedrão. Está fazendo gol para caramba, Pedrão. Muito especial fazer esse gol para os meus filhos e para a minha esposa. Ainda não sabemos o sexo, mas tenho certeza que serão bênçãos nas nossas vidas. Que venham, que os dois bebês tenham muita saúde, Pedro, que você seja muito feliz. Você é um cara sensacional, um craque dentro de campo, um baita jogador e agora vai ter oportunidade de ser papai e longo de gêmeos. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso aí, né, rapaziada? Ficamos com o giro de notícias aí do Flamengo. Informações atualizadas de mercado da bola. O Flamengo que vem aí praticamente caminhando o título do campeonato da Taça Guanabara. Venceu aí o Fluminense no placar de 2x0. Jogou, amassou o Fluminense. O Fluminense não conseguiu fazer nada, não conseguiu ser agressivo em cima do Flamengo. O time, não dá nem para entender como esse time não conseguiu ser campeão da Libertadores e não o Flamengo. Mas enfim, é isso, né? O Fluminense aí tomou uma lapada, fica aí na vice-liderança, capaz de perder a sua liderança e a sua vice-liderança para o Novo do Sul. Ele vai ficar em terceiro. Enfim, essa foi a notícia de hoje. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral de se inscrever no canal, deixar seu like e também você pode estar aí se inscrevendo aí na 1xbet, que vai ficar o link no comentário fixado. Você pode ir lá tranquilamente para poder participar dos palpites aí, tá bom? Faça seu cadastro lá. É totalmente de graça para você se cadastrar, valeu? Então é isso. Se você ficou no vídeo daqui, não esquece de dar aquela moral de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer nosso trabalho de estar trazendo vídeo teares do Flamengo, valeu? Um grande abraço no coração. Estou ficando por aqui. Tchau, tchau.